Sam, disse que você pegou a cruz. Estou com o São Dimas bem aqui. Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. E Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. Sam, disse que você pegou a cruz. Estou com o São Dimas bem aqui. Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. E Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. Droga! Parfugliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ei, bastardo! Espera só de pecar ti subito uma palota lá em testa! Eu vi algo que se movia vicino à torre. Devei farlo saber a todos, cazzo! Tenha os olhos abertos! Ok, talvez fosse uma boa ter vindo armado. Eu vi algo que seja Eu tenho que subir pra ver melhor Merda Se riesco a não svinhar-se lá Não se la farão Li troveremos e li riempiremos de buchos Mas... Sabemos o que fazer Resta concentrado D'accordo Como estamos, Nathan? Estou a caminho Eu vou subir um pouco pra me orientar melhor Tá, vejo você logo Tá Tá, vejo você logo Agora Qualcuno tem nada? Não tem nada Tivemos Tá, vejo você logo Tá, vejo você logo Ok, tá tudo certo Ninguém olhou direito pra mim Vou ficar bem tranquilo E sair caminhando daqui Oh, scuse Eu acho que você não devia estar aqui Ah, nem você Ah, nem você Mas quer saber Eu não conto se você não contar Você tem uma coisa que eu quero E vai ter que me dar Sério? Olha, eu fico bem lisonjado Mas eu tô comprometido Agora, se me dá licença Eu não tô de brincadeira Me dá o crucifixo Moça Sorte que eu sou um cavaleiro Porque, senão eu Você o quê? Ah, tá bom Mas fica sabendo Eu não queria isso Então mostra do que é capaz Vamos, Nathan Drake Ah, vejo que a minha fama me precede Então Quase Ah, essa eu deixei De graça Vem cá Agora me dá o artefato Sabia que os artefatos aqui São roubados? Eles pertencem ao museu Tô perdendo a paciência aqui Nossa Tá bom, olha Eu ainda tô cansado do voo Acho que tá bom por hoje, não? Filha da... Tá bom ou quer mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Olha, você tá quebrando Umas coisas que são bem caras aqui Se não tomar cuidado Eles vão nos expulsar Parou, parou Tá no bolso de trás Onde tá? Bem aqui Beleza, tô no carro Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga Nadine Ross Ela é um amor Bom, pois é Tá um caos por aqui Eles estão tentando manter as aparências Mas estão pirando Não quero apressar vocês Mas andem logo Nathan, onde você tá? Boa pergunta Você? Perto do salão Procure esse letreiro redondo Fica perto Letreiro redondo Beleza O bom é que arrumei uma arma A gente se vê Te lo juro Ho visto qualcuno Que usciva da finestra Dela biblioteca L'ho sentito Mas non sono riuscito a vederlo Per lustrati testi Qui Vetri rosso Ho trovato dei vetri rosso Beleza Tô no carro Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga Nadine Ross Ela é um amor Bom, pois é Tá um caos por aqui Eles estão tentando manter as aparências Mas estão pirando Não quero apressar vocês Mas andem logo Beleza Tô no carro Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga Nadine Ross Ela é um amor Bom, pois é Tá um caos por aqui Eles estão tentando manter as aparências Mas estão pirando Não quero apressar vocês Mas andem logo Nathan Onde você tá? Boa pergunta Você? Perto do salão Procure esse letreiro redondo Fica perto Letreiro redondo Beleza O bom é que arrumei uma arma A gente se vê Te lo juro O que suba O que suba da filé Da biblioteca Eu sentito Mas no sono rujito a vederlo Perlustrata e testi Qui Vetri rossi O trovato Vetri rossi E até o baço E o baço Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.